Fala galera gremista! Tamo junto! Se inscreva aí no canal que aqui a gente trata sobre contratações, trata sobre tudo que vem acontecendo no futebol brasileiro. Então quer ajudar aqui o canal? Se inscreva aí no canal e a gente vai trazer bastante conteúdo verdadeiro e bastante conteúdo que interessa a vocês aí de esporte. Então não deixem de se inscrever aí não, galera, que querem me ajudar a crescer mais e mais o canal. Tamo com a meta baixa ainda, vamos tentar chegar a 100 inscritos aí, então vamos devagar, conto com a ajuda de vocês aí. E a notícia é Renato Portaluppi renovando com o Grêmio. Grêmio tem nova reunião e avança em conversas com o Renato Gaúcho para renovar com mais uma temporada. Não tem estágio do técnico ser reunido nessa quarta-feira e a partir de agora tratarão da parte financeira. A diretoria do Grêmio e o técnico Renato Portaluppi avançaram na negociação para renovar com o traje das partes por mais um ano. Membros do clube e o estágio do técnico ser reunido nessa quarta-feira e a partir de agora tratarão de parte financeira. Que geralmente é o que pega quando o Renato vai renovar com o Grêmio. Renato, que tem uma história linda como jogador e também como treinador. Geralmente o que demora mais para avançar é essa parte financeira. Renato e o presidente Romildo se reuniram na última terça-feira e discutiram a temporada 2021. Ambos autorizaram outras partes a entrar em negociação para discutir termos financeiros. São eles o CEO do clube, Carlos Abuedo, e o empresário Renato, Gerson e Gauchinho. Na última temporada, sete clubes já procuraram Renato, Atlético Mineiro, Flamengo, que só ouviram eventuais ofertas após um defeito na negociação com o Grêmio também depois da final da Copa do Brasil. São três times do exterior e quatro do Brasil. O empresário não revelou o nome de nenhum dos clubes interessados, mas já apurou que o Renato recusou a oferta do Wally Hayan. Fala em novembro, embora o agente não confirme. Além disso, os clubes do Emirados Aves e de Atom também fizeram sondagem. No momento, o Renato mantém o desejo de seguir no Grêmio, mas recentemente cobrou um investimento maior da direção. Ele quer um time mais competitivo, ele quer um time para brigar com coisas maiores. Claro, o trabalho que ele faz já é sensacional. A Copa do Brasil sempre passa na fase de grupos da Libertadores, sempre está levando o Grêmio ao protagonismo dentro do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Mas, cada vez mais, os times vão ficando com o poder de investimento mais forte. Então, essa é a importância que o Renato está querendo. Jogadores de mais impacto, maior investimento. O Grêmio tem muitas contratações que traz e o Renato consegue dar jeito, como é o estado Diego Souza, que não vinha bem no Botafogo. E agora, no Renato, voa. Luiz Fernando também vem do Botafogo. E outros jogadores que vêm de outros clubes e não rendem. No Grêmio, o Renato consegue fazer render. No momento, o Renato mantém o desejo de seguir, mas, recentemente, cobrou investimento maior. O clube, desde setembro de 2016, conquistou a Copa do Brasil naquele ano, Libertadores em 2017, a Copa de 2018 e os três estaduais. O Atlético Mineiro também tem interesse. O nome preferencial para subir o clube é a saída de Jorge Sampaolo, que anunciou sua saída. Então, essa daí é a notícia. Renato muito próximo de renovar com o Grêmio. A gente sabe que ele está esperando essa decisão da Copa do Brasil para se decidir, mas tudo indica pela matéria aí do GE, que Renato vai renovar. E aí, torcedor do Grêmio, gostou? Não gostou? Deixe aí nos comentários, mas se inscreva aqui no canal, o canal que está começando. Tem um dia de canal. Então, a gente pode bater essa meta aí de 100 hoje. Então, dá essa moral aí para o canal. E vamos trazer muita novidade aí sobre o Botafogo, sobre o Grêmio, sobre o Flamengo, sobre o Inter, sobre o São Paulo, sobre o Corinthians, sobre o Curitiba. Todos os clubes do futebol brasileiro vão ter notícia aqui. Então, valeu e até o próximo vídeo.